Aqui foi a filmagem, tá tudo no Instagram, vocês tem que vir no meu Instagram, carlosqueiroz__insta Aí aqui eu recebi Tem um minuto, o seu tempo vai começar agora Muito obrigado por estar aqui, e eu acho que todo mundo que está aqui tem duas palavras que definem o sucesso de todos aqui Foco e determinação 17 segundos Entendeu? Aí ó, tem esse potinho aqui, todo arrumadinho Aí foi bem top, foi show de bola, foi um network sensacional, entendeu? Foi algo fenomenal, a gente trocou muita ideia, youtubers, programadores de todo mundo que trabalham com a Derive Sempre trocando de mesas, interagindo E aí por isso que a gente nunca deve achar que é o fodão em nada, que sempre tem alguém melhor, entendeu? E você sempre absorve conhecimento de alguém e passa conhecimento pra alguém Então eu vim de lá com muitas ideias, com muitos planos, com muita coisa nova na cabeça É top demais Disponibiliza essa live gravada, mas eu acho que já é automático Quando para a live eu acho que já sai ela toda lá Rapaz, o chá verde está lá embaixo, aqui eu ainda estou cansado da viagem Robson, quando você percebeu que o martingueiro daria bom? Cara, sabe que tu fez uma boa pergunta? Eu estava vendo aqui na internet uma vez, aí eu fui pesquisar sobre... Eu nem sabia o que era martingueiro, né? Que é martingueiro, é Aí isso foi utilizado por um maluco lá, que o nome martingale faz parte do nome dele Que ele começou a utilizar essa estratégia nos cassinos Ele ia no cassino, na roleta, e ele só apostava no preto Ele só apostava no preto, podia dar mil vezes lá o vermelho Mas ele continuava no preto e dobrava a aposta dele até ele ganhar o prêmio Tanto é que parece que houve um tempo que foi proibido o uso do martingueiro dentro dos cassinos Tem até uma história por trás do martingueiro E eu percebi que na deriva, ou em qualquer outra corretora, ou em qualquer outra coisa A persistência em um resultado, contanto que você tem a banca para aquilo E saiba gerenciar o valor da sua entrada para sair no lucro O martingueiro é vida para mim É, mano, entendeu? Porque é quase impossível se você tem uma banca grande, boa, e faz uma entrada mínima E se você tem o auge do que você quer ganhar no dia dentro de um parâmetro bom Que não seja algo com muito olho grande, dá para você fazer Saber, ter pela estatística a quantidade de martingueiro que já deu o máximo ali Até ali você saber que com aquela entrada pequena você vai sim ter lucro, entendeu? Então, para mim, martingueiro é vida Se souber usar, é bom Agora, se não souber, vai tudo de ralo Estão dando like aí, gente? Estão dando like? Que eu não estou nem vendo aqui, ó Deixa eu ver, tem pouco like aí, esquece de dar like aí Não, like, 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 like É, compartilhar Compartilha a live aí que está boa Ou depois assiste, quem chegou agora, assiste a live toda, entendeu? Entendeu? Deixa eu ver mais aqui Como é que é o nome? Caraguá 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 Tatuba Seguindo, risco, fazendo Olha só, tem um lance aqui, ó Que eu vou mostrar para vocês que ninguém mostra Olha só, isso aqui eu vou ensinar nesse curso que eu vou preparar Tá? Vou mostrar para vocês Uma parada aqui, ó Por que é que é bom você aprender a divulgar uma empresa? Deixa eu entrar aqui no bloginho Bora, meu filho Demora para abrir isso aqui, gente Abriu Ó, está aqui, ó Isso aqui é o dashboard